Dando profissão de fé nesse momento, queria convidar a Lívia, a Duda e a Dulciane a virem aqui à frente. Lívia, a Duda e a Dulciane. Eu vi a Dulciane em algum lugar hoje. A Dulciane nos... Ah, está ali. É preciso que alguém chame para a gente as irmãs Adriana e... Já foram chamar. Então eu vou começar com a Duda. Vem cá, Duda. Olha, essas moças estão numa crise de timidez. Depois isso passa tão rápido que elas nem sentem. Eu queria dar um testemunho antes de passarmos... Antes de passarmos ao testemunho dela, antes de passarmos ao testemunho dela, Eu queria dar um testemunho sobre aquilo que é o trabalho realizado pelas irmãs que lideram o ministério e a organização Mensageiras do Rei. Eu gostaria de dar esse testemunho porque eu conversei com elas antes de aqui estarem para testemunhar. E isso, o que eu ouvi, muito alegrou o meu coração. Os motivos, a consciência, os porquês de estarem participando deste momento. Então isso muito alegrou o meu coração em ver aquilo que é a maturidade e as motivações pelas quais elas estão chegando diante da igreja. Então eu queria deixar essa palavra sobre esse ministério e deixar também o desafio que deve existir para aqueles que são pais, responsáveis, para que invistam na vida das suas filhas, das suas queridas, para que elas estejam também participando dessa organização que tanto bem tem feito a vida das nossas jovens. Já são as moças. Então eu queria deixar essa palavra de testemunho. Em primeiro lugar, uma proposta para o início da Assembleia. Alguém propõe? Proposto de apoiar? Seu favorito, digam sim. Muito bem. Agora vamos passar ao momento da profissão de fé. Querido, eu queria que você dissesse o seu nome todo pausadamente e de forma compreensível, tá? Para que todo mundo que está aqui, essa família sua, possa entender. Tá bom? Eduardo, eu tenho uma missão. Ela está tremendo, assim. Deixa eu abraçar ela para ela tremer menos. Pronto. Fica agora aqui, Eduardo, lá do pastor. Pronto, tá bom? Aí você não vai tremer mais. Segura aí. Eduarda Lima dos Santos. De Lima dos Santos. Muito bem. Eduarda, você quer que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida? Absoluto. Repete de novo. Absoluto. Você deseja continuar aprendendo da palavra de Deus do modo como esta igreja ensina? Pode ser. Muito bem. Alguém propõe a aceitação da... Não, antes, testemunho da Andréia. Eu queria que a Andréia falasse. Ela está tremendo aqui. Eu estou segurando ela, mas não tem dado jeito não, Andréia. Eu estou segurando ela. Eu estou segurando ela. Você propõe? Há apoio? Os favoráveis digam sim. Contrários eu não peço. Pode voltar a dúvida até logo mais à noite. Pronto, já chegou a outra parte interessada, a gente pode falar agora. Seu nome completo. Lívia Bonadinho Ajanara do Santos. Deixa eu respirar, deixa eu abraçar essa também, vai precisar abraçar ela também. Tá bom? Tirar a mão da boca. Muito bem. Por parte, vamos lá. Lívia Bonadinho Ajanara do Santos. Eu não liguei o microfone, o problema foi meu agora. De novo. Lívia. Bonadinho Ajanara do Santos. Lívia Bonadinho Ajanara do Santos. Lívia Bonadinho Ajanara do Santos, é isso? Sim. Tudo bem? Tudo. Muito bom. Você crê, Lívia, que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida? Sim. Você deseja continuar aprendendo da Palavra de Deus o modo como esta igreja ensina? Sim. Mamãe Adriana. O que é que você tem a dizer? Sim. O que é que você tem a dizer? Você propõe? Apoio? São favoráveis? Digam sim. Sim. Contrários não há. Pode voltar para o seu lugar. Luciano, eu não vi a... Elisama está por aí? Hein? Eu precisaria que a Elisama viesse para cá. Eu pedi ela para vir. Elisama não está aí? Não está na cozinha? Então, eu vou aguardar para o final do culto, então. Ela não está aí embaixo. Ela saiu. Então, eu vou aguardar para depois, tá bom? Eu queria que ela testemunhasse. Tá? A proposta para suspensão dos trabalhos. Proposta de apoiados. Favoráveis, digam sim. Vamos dar continuidade com as crianças. Podem vir aqui à frente. Vamos orar? Tá bom, Vitor. Vem cá, vem. Vem cá, João Vitor. Você vai orar, então. Vem. Eu quero orar o Pai do Céu. Eu viva a sua efecia e amém. Amém. Ah, você quer orar também? Tá bom, Davi. Não dá. Não dá. Você quer orar também? Eu irou culto de oração hoje. Não tem problema na hora aí. Podem descer. Estão abençoados demais hoje. Não tem nem mais como orar hoje. Leônidas, depois você me explica o que aconteceu, que eu não entendi, tá? Queridos, bom dia. Espero que mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de modo abundante, esteja sendo derramado sobre nós. Espero que não apenas agora, mas sempre. Amém? Queridos, nós temos meditado sobre o tema Louvores Deus está aqui. O tema diz que Deus habita no meio dos louvores. E eu gostaria de convidá-los a pensarmos um pouco mais acerca dessa tão séria e tão profunda realidade que é a presença de Deus, ou estarmos na presença de Deus. Eu sei que algumas vezes nós nos sentimos tão à vontade diante disso, que nós esquecemos da importância desse momento e do significado de estarmos diante do Senhor. E esse tempo que nós estamos pensando sobre aquilo que é a adoração e o louvor, eu quero que seja também um momento de pensarmos sobre quem é Deus. Não há como vivermos uma adoração e um louvor que alegre o coração de Deus, sem sabermos que Deus é esse a quem prestamos culto, a quem prestamos louvor, a quem declaramos louvor, a quem demonstramos adoração. E a preocupação desse tema de louvor e adoração é exatamente esse, estarmos conscientes daquilo que temos que fazer quando chegamos diante da presença de Deus. Qual é a nossa postura diante daquilo que é estarmos diante do Senhor? Além do mais, que Deus é esse que nós estamos diante dele? Quem é esse Deus que eu chego diante da sua presença, me curvo diante dele, presto a ele a minha adoração e o meu louvor? Quem é esse Deus? Qual a minha atitude, qual o meu posicionamento diante deste que eu chamo de meu Deus e o Senhor da minha vida? Existe um salmo que para mim é uma das melhores expressões acerca desse tema, que é o salmo 139. E eu quero convidar você a ler esse salmo. A partir daquilo que é a compreensão que ele traz sobre Deus. Eu vou destacar desse salmo, nesse instante, aquilo que são as características que ele apresenta, aquilo que é o caráter e o ser de Deus. Eu estarei fazendo a leitura naquela que é conhecida como a nova versão internacional. Se você tem outra versão, não tem problema, abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura na projeção. O salmista começa apresentando, e esse salmo, ele é tido como um salmo de Davi. Ele começa apresentando os motivos pelos quais ele adora o Senhor. E essa afirmação, ou estas afirmações que ele faz sobre Deus, é a definição de quem é o Deus a quem ele adora, e os motivos pelos quais ele adora esse Deus. Então, em primeiro lugar, ele diz que Deus, ele é onisciente. Ele adora um Deus que tudo sabe. E aí ele começa dizendo o seguinte, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. O salmista deixa claro que todas as coisas acerca da sua vida, Deus as conhece e conhece muito bem. Depois ele diz, olha, o Deus que eu adoro, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu presto o meu louvor, é um Deus onipresente. A partir do verso 7 ele diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me cobriram, e que a luz se tornara um noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não importa onde eu vá, Deus ali estará. Não importa o lugar onde eu queira ir, Deus ali estará. Não existe lugar que possa impedir a presença de Deus. Continua dizendo, Deus é onipotente. A partir do verso de número 13, Tu criaste o íntimo do meu ser. Nada mostra mais o poder de Deus do que a criação humana. Nós somos a coroa da criação. Quando Deus acabou de criar todas as coisas, Ele disse que era bom. Mas quando acabou de criar o homem, Ele disse que era muito bom. A maior expressão da criação de Deus é o ser humano. As outras coisas foram criadas com o poder da sua palavra. O homem, Ele fez com as suas próprias mãos e soprou neles o fôlego da vida. E aí continua Ele dizendo, Tu criaste, Senhor, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, oh Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos e areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E aí Ele diz, olha, Deus também é onipresente, onisciente, onipotente, mas Ele é Deus criador de todas as coisas. Os seus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados. Perdão. Tu criaste o íntimo do meu ser. Versos 13 e 14. E teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Deus é criador de todas as coisas. Além disso, Deus é sustentador. Verso 16. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, Deus está sustentando a criação. Ele não criou alguma coisa e ficou distante. Ele não deu um chute no relógio do universo e fez com que ele existisse. Ele não deu corda e simplesmente puxou o engate e deixou. Não, ele sustenta todas as coisas. Depois ele diz a partir do verso de número 17 e 18 que Deus ele é insondável. Eu não posso compreender a totalidade de Deus. De Deus eu só conheço aquilo que ele me permite conhecer. De Deus eu só posso saber aquilo que ele revela sobre si. E aí diz o seguinte, versos 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos e areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ou seja, é impossível saber tudo quanto Deus fez e quanto Deus é. Mas ele também diz, olha, Deus é justo. Versos 19 a 22. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade, hein. Vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor. E não detestes os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considera os inimigos meus. Ele entendia que Deus também era um Deus de justiça. E ele dizia também, Deus é um Deus santo. Sonda-me, ó Deus. Versos 23 e 24. Conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus é santo. Ou seja, neste Salmo, Davi diz, olha, Deus é onisciente. Deus você é onipresente. Deus você é onipotente. Deus você é criador. Deus você é sustentador. Deus você é insondável. Deus você é justo. Deus você é santo. Quando eu chego diante de Deus, eu chego diante deste Deus. A minha adoração e o meu louvor não é simplesmente para algo que eu criei, que a minha imaginação inventou, ou algo que eu acho que é. Eu creio que estou diante do Deus, que é o único e verdadeiro Deus. Que é o criador de todas as coisas. O sustentador de todas as coisas. Que está em todos os lugares, que tudo sabe e tudo pode. E que Ele é santo e justo. Este é o Deus a quem eu presto o meu louvor e a minha adoração. Davi, ele sabia muito bem diante de quem estava. Ele não estava simplesmente frequentando um lugar religioso. Não era simplesmente a ida a um lugar de culto. Não era o abraçar de uma determinada doutrina ou denominação. Ele sabia que a sua vida estava diante do Deus, a que ele deveria prestar culto e louvor em todos os momentos e situações. Era o Deus que merecia dele a adoração, porque ele era o único Deus. Era um Deus que estava com ele em todos os momentos, e que essa adoração não era limitada pelos momentos que ele estava nos cultos, ou no templo, ou em lugares de celebração. Não. Esse Deus era digno de louvor e adoração em todos os momentos e instantes da sua vida. Porque em todos eles, ele estava. É importante nós olharmos para isso a partir da perspectiva que algumas vezes nós não entendemos que estamos diante da presença de Deus. Que nós não entendemos que estamos diante de um Deus que é santo, mas que é justo. Que eu não posso agir, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso achar que posso viver uma vida hipócrita, porque o Deus a quem eu adoro e sirvo, ele está em todos os lugares e tudo ele vê. A minha adoração é um compromisso com algo que vai além, muito além, dos momentos de culto, de adoração, de encontro na igreja. É algo que está continuamente diante de mim. Eu não posso fugir disso. Eu não posso me afastar disso. Mesmo que eu queira, eu não posso. Mesmo que eu lute contra esta presença, ele vai continuar presente, porque ele está ali. Eu não tenho como fugir dele. Porque não importa onde eu for, ele estará ali. E essa é a visão que Davi queria colocar para aqueles que chegavam diante de Deus em adoração. Ele estava dizendo, olha, vocês sabem a quem vocês adoram? Vocês sabem o sentido daquilo que é chegar diante da presença de Deus? E ele faz essas afirmações porque ele tem um outro intuito. Existe na forma de ensinar dos judeus, a preocupação de ensinar positivamente. Quando ele queria, os judeus queriam ensinar alguma coisa, eles repetiam aquilo que era a verdade de forma incansável. Eles não diziam aquilo que era mentira. Eles não diziam aquilo que era o engano. Eles insistiam em dizer aquilo que era verdadeiro. Esses dias, eu já falei aqui outras vezes, quando se treina pessoas para conhecer notas falsas, se treina dando a ela a oportunidade de manusear muito as notas verdadeiras. Porque quanto mais ela manuseia a verdade ou a verdadeira, mais fácil será para ela descobrir quando chega a mentira. Ou aquilo que é enganoso ou falso. Então, os judeus, eles pensavam, eu quero que vocês saibam quem é Deus. Eu vou dizer a vocês várias e várias vezes quem é esse Deus, para que vocês não estejam enganados quanto aquilo que Ele é. Então, eles salientavam o Deus verdadeiro para desmascarar aqueles que se diziam deuses. Aqueles que eram as imagens e as criações dos homens. E aí, o que é que acontece? Por que desta preocupação? Por que Davi faz essas afirmações sobre Deus? Porque parece tão óbvio, qualquer judeu saberia isso. Por que de forma tão insistente, o maior livro da Bíblia, insiste em repetir as mesmas coisas sobre Deus? Por que tanta vontade de dizer o mesmo, sobre o mesmo assunto? Para que ninguém tenha dúvida de quem é esse Deus a quem servimos e adoramos. E aí, existem alguns outros motivos que eu quero destacar para vocês, porque é preciso afirmar tudo isso. Primeiro, porque Davi entendia que o não adorar o Deus verdadeiro, não apenas haveria de trazernos sérias consequências à vida, como nos tiraria a oportunidade e a possibilidade de usufruir daquilo que era o melhor, que era o verdadeiro Deus. Por exemplo, quando você lê Isaías 44, verso 9, Todos os que fazem margens, nada são. E as coisas que estimam, são sem valor. As suas testemunhas, nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quando alguém adora outra coisa a não ser Deus, Deus não perde nada com isso. Com o fato de nós não concedermos a Ele a adoração que Ele merece, Deus não perde nada com isso. Mas nós perdemos, e muito, quando deixamos de adorar o verdadeiro Deus. Segunda coisa, Isaías 42, verso 17, ele diz o seguinte, Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, Vocês são nossos deuses. Ele diz, olha, vocês vão retroceder em vergonha total. Vocês vão ser envergonhados. Vocês vão ser destruídos. A vida de vocês vai ser uma vergonha. Vai ser completamente destruída. Vai ser uma vida lamentável. Porque vocês estão trocando o verdadeiro Deus por algo que não é nada. Mais adiante, Salmo 97, verso 7, A palavra de Deus nos diz o seguinte, Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostra-se diante dele todos os deuses. Ou seja, todas as outras coisas devem se prostrar diante de Deus. Porque aqueles que adoram isso estão vivendo uma vida de decepção. Quem acredita em algo que não seja o verdadeiro e único Deus vai se decepcionar. Deus diz, olha, Crer em outra coisa a não ser em mim é motivo de completa e total decepção. Porque só Deus é digno da nossa adoração. E só Ele é digno da nossa confiança. Mas, diferente do que pensamos, é possível que a gente esteja dizendo adorar a Deus tratando-o como um ídolo. É possível que a nossa palavra, o nosso discurso é de adoração a Deus, mas a nossa prática é de adoração a ídolos. É possível que a gente esteja dizendo com os nossos lábios que adoramos a Deus, mas vivendo como se o que fizéssemos estivesse mostrando pela nossa prática que esse Deus que dizemos adorar de fato não é o Deus da palavra, mas é o ídolo que nós criamos. Não acredite você que a idolatria se dá apenas quando se curva diante de uma imagem, uma imagem esculpida, uma imagem fabricada. Todas as vezes que nós deturpamos a realidade da verdade de Deus e fazemos isso, um ato de adoração, isso é idolatria. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus querendo o tratar como imagem ou como ídolo, isso é idolatria. Todas as vezes que eu olho para Deus e falo com Ele, e ando com Ele, ou busco a Ele pelos motivos e pelas concepções erradas da minha mente, eu estou transformando o único e verdadeiro Deus em uma simples imagem de escultura. Mas pastor, quando é que a gente faz isso? Quando é que nós agimos assim? Quando é que nós transformamos esse Deus grandioso, poderoso, tremendo em uma simples imagem? É quando nós achamos, por exemplo, que Deus não vê. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa acreditando que Deus não está vendo, nós estamos transformando Deus verdadeiro em imagem. Achamos que podemos fazer as coisas que Deus não está vendo. Eu posso agir da maneira que eu quiser porque Deus não olha o que eu estou fazendo. Todas as vezes que eu acho que eu posso viver uma vida, ter uma conduta, fazer coisas que, na minha concepção, pelo fato de os outros não saberem, isso não diz respeito a ninguém mais e isso quer dizer que eu olho para Deus e digo, Deus, você é uma imagem, tem olhos, mas não vê. Quando eu acho que na escuridão da noite de fronte ao meu computador eu posso ver todo tipo de pornografia e ficar ali achando que nada está acontecendo porque quem sabe meus filhos e a minha esposa estão dormindo, não, ninguém está vendo. Eu quero dizer para você que você está dizendo, Deus, você é simplesmente um objeto de barro. Porque eu estou dizendo a mim mesmo, Deus, o Senhor não vê. Mas se você acredita que Deus está no lugar onde você está, independente de quem esteja ou não ao seu lado, você está dizendo, eu creio num Deus que é vivo e verdadeiro e que está comigo neste momento. Esse é o Deus real e verdadeiro. não importa onde eu esteja, não importa o lugar que eu vá, não importa com quem eu esteja, aonde quer que eu estiver, o meu Deus vai estar ali e Ele tudo vê. Se eu penso de forma diferente, eu estou dizendo, olha, Deus, você é um ídolo, você é apenas uma imagem que eu criei na minha mente, você não é verdadeiro. O Deus Israel, o Deus Jeová, é o Deus que tudo vê e tudo sabe. Nós tornamos Deus em ídolo quando o colocamos aonde nós queremos. Algumas vezes nós colocamos Deus aonde nós queremos. a mesma coisa como alguém que coloca uma imagem em determinado lugar, nós queremos fazer isso com Deus e muitas vezes fazemos isso com Deus. Queremos deixar Ele em determinados lugares. Como assim, pastor? Muitas vezes a gente acha que Deus só está aqui. Que Deus não está na sala da nossa casa, que Deus não está dentro do nosso quarto, que Deus não está no nosso lugar de trabalho, dentro daquele carro que eu dirijo, que Deus não está ali, Deus está aqui. Ou seja, eu coloco Deus aonde eu quero. Mas se eu entendo que eu sirvo ao Deus verdadeiro, Deus me coloca aonde Ele quer. O Deus verdadeiro é aquele que nos coloca aonde Ele quer. Que nos põe no lugar que Ele determinou. Que nós estamos aonde Ele deseja que estejamos. Que a nossa vida não é dirigida por aquilo que eu quero fazer, mas pela vontade soberana desse Senhor que tudo fez e tudo sustenta. É assim que nós precisamos entender. Quando a minha vida é dirigida por mim mesmo, eu estou dizendo, olha Deus, eu coloco o Senhor onde eu quero. Deus, eu quero ser isso. Então, Senhor, vem aqui que eu quero que o Senhor abençoe isso aqui. Deus, eu quero fazer isso da minha vida. Ah, isso você quer fazer? Então, Deus, vem cá, abençoe que eu vou fazer isso. o Senhor abençoa agora que eu vou fazer isso aqui. Quando Deus é Deus, Ele diz, olha, meu filho, você faz isso aqui. Porque a benção está na obediência. Não é o que eu quero, não é o que eu faço, desejo fazer, mas é o que Deus quer que eu faça. Os ídolos, a gente coloca onde nós queremos. Deus, Ele nos coloca onde Ele quer. terceira coisa que nós fazemos muitas vezes e transformamos Deus em ídolo. Os ídolos, nós os conhecemos porque são feitos por nós. Mas o Deus Israel é aquele que nos conhece. Não adianta você dizer para Ele o que você acha que é porque Ele sabe muito bem quem é você. Não adianta você fazer discursos para Deus porque Ele lhe sonda e lhe conhece. A palavra não chegou a sua boca e Ele já sabe o que você vai dizer. Antes de você nascer Ele já escreveu tudo a seu respeito no livro. Nada sobre mim e sobre você há que Deus não saiba. Meu querido, você pode esconder de quem você quiser. Você pode ter os segredos que quiser na sua vida, guardá-los a sete chaves, enterrá-los a sete palmos abaixo do chão como se coloca caixão. Mas eu quero dizer para você que você só está sofrendo em tentar esconder isso porque Deus Ele conhece todas estas coisas. Ele já sabe, Ele nos conhece, conhece muito bem. Quarto lugar, os ídolos nós fazemos. É aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós queremos um Deus a nossa imagem e semelhança. Fazemos como os gregos que construíam deuses para situações específicas. Os gregos tinham deuses para fertilidade, deuses para chuva, deuses para o momento da guerra, deuses para situações familiares, haviam deuses para situações como existe hoje. Existe o santo casamenteiro, existe o padroeiro dos taxistas, existe o padroeiro dos não é isso que existe hoje. Isso é idolatria, é construir um Deus de acordo com a minha necessidade. Do que eu preciso? Aí eu construo um Deus para isso. Eu vou fazer um Deus de acordo com aquilo que eu preciso. E aí eu vou dizer para ele, olha, o senhor precisa realizar isso para mim. O senhor precisa fazer essa e essa e essa situação, essa realização, porque eu tenho necessidade disso. Afinal de contas, fui eu quem fiz você, então você faz o que eu quero. mas no caso de Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Ele nos fez. Nós ainda éramos um embrião e Deus olhou para a gente lá dentro do ventre. Foi ele quem nos fez. Ele nos teceu dentro do ventre da nossa mãe. foi ele quem nos fez. Nós não somos uma falta de camisinha. Nós não somos um erro na tabelinha. Nós não somos algo impensado produzido debaixo de uma mente dominada pelo álcool e pelas drogas. não nós somos criados por Deus. Foi ele quem nos fez. Não existe erro na sua vida meu irmão. está aqui porque Deus lhe fez e tem sustentado a sua vida até agora. Por isso você está neste lugar. Outra coisa que nós fazemos é quando a gente tenta dizer para os nossos ídolos fazer a nossa vontade mas para o nosso Deus não. nós existimos para fazer a vontade dele. Nós não existimos para concretizar o que nós queremos nós existimos para fazer aquilo que ele quer. nós precisamos entender isso claramente que nós adoramos um Deus e nos curvamos diante de alguém que nós estamos dizendo olha tu és o senhor da minha vida Deus tu és o senhor da minha vida não tem área na minha vida que não pertence a ti não tem coisas que estejam debaixo do meu cuidado que não sejam tuas um dos grandes problemas da igreja desse tempo é que nós achamos que Deus existe para fazer a nossa vontade nós queremos um Deus que concretize os nossos sonhos os nossos desejos aquilo que achamos imaginamos pensamos nós esquecemos completamente de que ele é senhor e nós somos seus servos e existimos para fazer a vontade dele se você chega a este lugar por mais palmas que você bata por mais que você levante as suas mãos por mais que você use da sua voz para cantar eu quero dizer para você se você não entendeu ainda que ele é senhor e que você existe para fazer a vontade dele você não está adorando como deveria ele é deus e senhor sobre tudo e sobre todos por isso é digno da nossa adoração mas eu gostaria de deixar claro uma outra coisa além dessas diferenças que são importantes nós temos conosco existe um outro lado existe o lado de termos uma teologia correta sobre Deus e atitudes incorretas sobre o mesmo Deus existe a possibilidade de a gente olhar para tudo isso e dizer de fato Deus está conosco Deus é onipresente não Deus sabe de todas as coisas não eu creio que Deus tem poder mas eu não vivo de um modo que isso seja verdade na minha vida nós estamos diante de um salmo que não fala daquilo que era uma teoria teológica fala de uma experiência de vida Davi ele estava afirmando sobre aquilo que era sua relação com Deus ele estava discursando ele estava louvando cantando aquilo que era sua realidade de vida ele não estava simplesmente fazendo um tratado teológico não era uma teoria que ele queria defender não era uma tese acerca da sua maneira de entender Deus era a sua relação com Deus era a maneira como ele vivia a sua vida com Deus e aí eu quero dizer uma coisa para ti eu queria deixar algumas coisas que eu tenho experimentado e que eu tenho vivido e escutado de pessoas uma delas aconteceu alguns anos atrás eu estava recém chegado a essa igreja era um culto de quarta-feira terminei de pregar cheguei a porta ali para apertar a mão das pessoas me despediram uma jovem que eu nunca tinha visto e acho que nunca tinha vindo a esta igreja até então apertou a minha mão e disse pastor o senhor falou para mim e aí eu disse para ela o seguinte olha se alguma coisa foi dirigida a você não fui eu quem falou falei foi Deus que falou para você eu quero conversar com o senhor posso falar se está terminando de apertar a mão das pessoas a gente conversa terminei fui até o gabinete comecei a conversar com ela e aí isso 99 2000 e aí ela começou a falar que estava vivendo um relacionamento de adultério porque estava se envolvendo com um homem casado e que era o chefe dela e ela estava completamente desesperada envergonhada não sabia como sair daquela situação e ela não sabia o que fazer e ela veio à igreja simplesmente porque estava em desespero ela disse eu preciso ir algum lugar eu vinha passando aqui entrei entrou ouviu e disse Deus falou comigo o senhor falou exatamente sobre isso pois é Deus está dizendo isso para você ele está falando com você ele está dizendo olha essa vida que você está levando ela não é a vida que ele escolheu para você nós oramos orei por ela pedi a Deus que libertasse daquela situação ela nunca mais voltou à igreja uns dois anos atrás 2015 creio eu 2014 a Patrícia ganhou um presente que era um anel e ficou apertado um dedo o outro ficava folgado e nós fomos a uma joalheria para tentar adequar esse anel ao tamanho do dedo dela quando eu entro naquela joalheria que me sento aquela moça veio me atender 15 anos depois ela olhou para mim ficou sem jeito querendo disfarçar como se não me conhecesse irmãos veio um raio do céu só pode ter vindo do céu o nome daquela moça eu sei que eu tenho uma memória razoável mas o nome daquela moça veio a minha mente com toda clareza eu olhei para ela e disse como vai e disse o nome dela ela olhou para mim disse o senhor lembra de mim eu disse lembro de você eu ainda quero dizer mais a você você lembra que eu tinha uma lista e coloquei seu nome naquela lista para orar para você ela disse eu lembro pois é ainda hoje aquela lista existe eu continuo citando seu nome diante de 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 algumas algumas vezes eu não sabia que nome era aquele que eu citava diante de 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 naquele dia eu entendi que Deus sabia porque eu tinha que orar por aquela mulher e olhei para ela e disse sabe porque você não apareceu mais na igreja ela abaixou a cabeça começou a chorar eu disse porque você continua vivendo do mesmo modo que naquele dia Deus disse a você para deixar de viver Deus estava ali Deus estava naquele culto que ela veio Deus estava naquele gabinete Deus estava naqueles momentos de oração que eu fazia por aquela vida Deus estava ali para dizer a ela não era para saber da situação e não para comentar com o outro Deus não faz fofocas Deus fez isso para que ela saísse e libertasse da vida que ela estava vivendo e aquela mulher começou a chorar e começou a ficar difícil porque as amigas as colegas estavam com ela na loja começaram a ver o desespero dela ela pediu licença saiu deve ter ido a algum lugar se recompô e voltou e disse a minha vida tem sido um inferno eu disse por isso vivendo porque ele não gostaria que a sua vida fosse um inferno a onisciência e a onipresença de Deus é uma prática é algo real não é uma teoria teológica não é uma ideia que se discute em seminários é vida prática Deus é vivo verdadeiro está agindo não pense você que existe alguma coisa que chama-se coincidência quando algo é dito neste lugar e vai direto ao seu coração não ache você que é simplesmente obra do acaso existe um Deus que está aqui e ele está falando com você porque ele entende que isso precisa ser mudado outra coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre essa verdade prática existe um servo de Deus chamado Paulo Davi há uns 4 5 anos atrás ele gravou um CD com a primeira igreja batista de Curitiba onde ele é pastor de adoração e ele contava sua experiência no momento em que ele estava vivendo afastado de Deus longe de tudo ele sentou numa praça em Curitiba e ele começou a olhar para as pessoas que passavam por ali e ele começou a pensar é impossível Deus saber o que passa na mente e na vida dessas pessoas todas esse monte de gente Deus não sabe o que está acontecendo com eles Deus não tem ideia do que está acontecendo com essas pessoas enquanto ele pensava isso sentou alguém do lado dele e a pessoa olhou para ele e disse posso falar com você ele disse não não pode falar comigo não sei quem é você não quero falar com você eu preciso dizer uma coisa para você eu não quero ouvir eu tenho algo de Deus para dizer a você e aí ele ficou irritado e disse tá bom pastorzinho fala logo Deus mandou dizer para você se você acha que ele não sabe o que passa na mente no coração das pessoas você está muito enganado ele sabe muito bem o que acontece com cada uma das pessoas esse Deus onisciente esse Deus onipresente esse Deus onipotente não é teoria é fato ele é vivo nós estamos diante deste Deus não adianta eu ter um discurso que é muito correto se eu não vivo essa experiência dessa realidade do Deus que está diante de nós alguns anos atrás voltávamos do nordeste eu lembro que eu vinha fazendo o que sempre faço contando com a fé eu acredito que é um dos momentos onde eu mais exercito a fé é quando eu viajo e eu tenho mania de testar o tal do medidor de combustível porque eu acho sempre que ele vai além daquilo que é o lugar que bate lá embaixo eu sempre acho que ele vai dar uma volta de 360 graus vai continuar saindo combustível de onde não tem eu acho que é um ato de fé eu acredito que um dia aquele ponteiro vai girar e vai continuar vindo gasolina de algum lugar mas eu tenho essa mania de esperar ver o ponteiro bater lá debaixo do vermelho e eu vinha do nordeste, estava em Aracaju, peguei uma estrada chamada Linha Verde eram uns 3 horas da tarde, passei por um posto, estava um pouco acima do meio o tanque ah, deve ter outro posto adiante e aí entrei na estrada e comecei a andar, comecei a andar e o ponteiro começou a descer, começou a descer, começou a descer estávamos eu, a Patrícia, minha cunhada minha sobrinha, o Natan ainda pequeno isso no ano de 2002 mais ou menos e o ponteiro descendo escurecendo e nada de posto e eu comecei a entrar em desespero mas eu mantive a pose fiquei quieto eu percebi que um silêncio sepulcral chegou aquele carro ninguém falava, nem respirava, nem pensava nada era um silêncio completo e total e eu pedindo Deus me dá um posto quer dizer eu faço as besteiras e ainda peço para Deus entrar no negócio Deus me dá o posto esses ídolos que a gente cria Deus me dá um posto em algum lugar aqui e eu fui e daqui a pouco eu já não pedi a posto Deus me mostra um lugar que eu possa parar para dormir porque não via nada essa estrada tinha sido recém inaugurada tinha dois, quatro anos eu acho que de inauguração era uma estrada completamente deserta até então e eu dizia Deus eu queria um lugar já para parar porque eu não conseguia chegar a lugar algum não dava para chegar em Salvador tinha mais de cem quilômetros eu sabia que o combustível não iria dar e eu lembro que quando chegou um determinado momento eu olhei para o lado passando a cem quilômetros por hora eu vi uma luzinha acesa eu meti o pé no freio com tudo encostei o carro e pronto já sei que eu tenho um lugar que eu posso pelo menos dormir hoje dei a volta entrei naquele lugar quando eu desci ali era uma boate era uma boate muito bem servida tinha uns quartinhos atrás e aí eu olhei para aquilo tudo e digo Deus o que é que eu faço agora eu fui lá e disse para o rapaz eu estou com a minha esposa a minha cunhada a minha sobrinha meu filho eu preciso parar para descansar em algum lugar não dá para eu seguir adiante tem alguém que venda combustível e disse olha essa hora da noite já era nove horas da noite não vai encontrar mais ninguém para vender combustível tem um rapaz que vende por aí ele tem em casa e fica vendendo para as pessoas mas ele vende assim dois, três litros não dá para só chegar em Salvador aquele jeito baiano de ser bem tranquilão e eu querendo morrer de desespero e aí eu voltei para o carro e disse olha eu vou estacionar um carro para lá um pouquinho mais distante vou ficar aqui na porta da boate vou ficar um pouquinho mais distante e a gente vai ter que dormir um em cima do outro aqui porque não tem jeito não vai ter que ser aqui mesmo e aí eu fui voltando para estacionar o carro e aí acende um posto ao lado de onde estava e aí eu olho para aquele posto aceso do nada e eu olhei para o homem e disse de onde veio esse posto? eu disse ele sempre esteve aí senhor mas ele não estava aceso não, ele estava fechado então por que ele acendeu? ah, é porque tem um ônibus que vem de Brasília que passa aqui que está indo lá para para a região de Sauípe para a costa do Sauípe e ele para aqui para o pessoal jantar para chegar à noite no hotel e aí eu disse pronto eu vou perguntar se ele me vende 5 litros de gasolina para eu chegar em Salvador pelo menos eu peguei o carro fui até a bomba de sair entrei, encostei no posto cheguei lá e disse moço, eu contei toda a minha história para ele ele disse olha parece mentira você acredita que o dono do posto que sai toda noite 8 horas ainda está aí ele não foi hoje mais cedo no horário normal ele está aí se ele der a chave para abrir a bomba eu coloco o combustível para o senhor e aí eu fui lá quando eu cheguei perto do homem que fui contar a minha história ele pegou o bolo de chave assim estendeu disse pode pedir ao rapaz para encher o carro nem terminei nem comecei a contar a história eu peguei aquela chave fui até lá enchi o tanque e segui para Salvador cheguei na casa da pessoa que eu me hospedar meia noite quando eu abri o elevador com a minha família ele abriu do outro lado chegando do mercado se eu chegasse um minuto antes eu ia encontrar o apartamento fechado como Deus ele fez todas estas coisas se encaixarem ele estava em Salvador ele estava naquele carro ele estava comigo mesmo com essa minha cabeça de vento achando que posso fazer as coisas de qualquer maneira de qualquer modo Deus ele estava ali eu quero dizer para você que quando Davi canta isso não é uma voz que canta porque entrou aqui e tem alguém aqui na frente dizendo vamos cantar não Deus é um Deus presente é um Deus onisciente é um Deus poderoso vivo e verdadeiro ele está aí ele está na sua casa ele está no seu trabalho ele está no lugar que você faz como momento de lazer não importa onde você esteja ele está ali ele é vivo é verdadeiro ele está aí não é uma teoria que eu vou simplesmente guardar na minha mente dizer ah eu creio num Deus que eu me sinto eu me presento eu me potente criador insondável não eu vivo com um Deus que é tudo isso e infinitamente mais do que a minha mente pode alcançar é assim que eu vivo com Deus nós estamos diante desse Deus continuamente diante desse Deus não há nada que você possa fazer que não esteja diante dele como não deve ser a nossa atitude qual não deve ser a nossa posição as nossas ações as nossas palavras como não olhar para tudo isso e dizer Deus o Senhor está aqui apesar de quem eu sou o Senhor está aqui eu tenho que te adorar Senhor eu tenho que glorificar o teu nome irmãos quando a gente usa determinadas palavras eu acho que a gente deveria ter como que um choque espiritual por exemplo a palavra aleluia Deus seja louvado a gente quando usa essa palavra só imaginou o peso que isso está contido nela Deus seja louvado precisamos ter cuidado com a nossa adoração ciência de onde nós estamos com quem estamos lidando a quem nós estamos servindo e adorando queridos hoje que a gente não apenas se emocione não apenas se deixe dominar pelo sentimento de assombro de admiração diante daquilo que Deus revela na sua palavra mas que a gente possa voltar-se como Davi em adoração e louvor a Deus continuamente chegou o tempo que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade chegou o tempo esse é o momento de Deus para a vida da gente nós estamos aqui mas mesmo da minha alegria de tê-los comigo nesta hora de poder olhar para vocês pessoas que têm estado comigo por muitos e muitos anos que fizeram coisas que alegraram profundamente o meu coração o motivo maior da minha alegria é saber que Deus está aqui eu posso dizer aleluia Deus seja louvado ele é digno de louvor ele é digno da adoração aonde quer que você vá lembre-se Deus está aqui no seu celular no seu computador no seu banheiro na sua sala no seu trabalho Deus está aí ele é Deus vive verdadeiro ele é Deus amém eu quero convidar você a adorar a Deus em sustante faça sua fronte fique de pé se ajoelhe faça o que Deus conduzi você a fazer mas exalte a ele agora com todo o seu ser diga Deus o Senhor está aqui quem sou eu para merecer tamanha diferença o Senhor está aqui o Senhor veio ao meu encontro o Senhor está diante da minha presença Deus o Senhor veio ao meu encontro veio me buscar o Senhor não desistiu de mim eu tenho tentado fugir para tantos lugares eu tenho tentado me esconder do Senhor eu tenho tentado me voltar contra a tua santidade contra o teu querer Deus eu tenho rejeitado tudo quanto a minha vida a minha família os meus valores encheram o meu coração eu tenho jogado tudo isso no lixo mas mesmo assim o Senhor continua diante de mim e não tem se escondido não tem se afastado não tem desistido de mim Deus o Senhor continua aqui ó Deus como tu és tremendo e maravilhoso Deus como tu és sublime como Deus tu continuas dando tanto valor e importância a alguém que não te dá muitas vezes nenhum valor ao contrário faz desmerecer o nome que um dia tu me destes ó Deus mas tu continua sendo Deus esse Deus tremendo e maravilhoso que vem ao meu encontro Senhor e continue insistindo com a minha vida mesmo quando eu desisti mesmo mesmo quando eu te abandonei quando voltei contra ti Deus tu és digno da minha adoração Deus Jeová a ti seja a glória para sempre tu és digno Senhor glória a ti Jesus glórias sejam dadas a ti Senhor glorificado seja o teu nome hoje e sempre Deus a ti toda honra toda glória todo louvor e toda adoração Senhor tu és Deus digno Senhor de receber tudo isso Senhor continua Deus a lembrar essa mente causuísta essa mente falha frágil fraca débil de que o Senhor está diante de mim e que os meus pensamentos continuam sendo todos eles conhecidos por ti ó Deus continua a me lembrar que a tua santidade ela não pode ser Senhor dilapidada em nada por piores que sejam os meus atos tu és santo 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 eternamente santo é o Senhor ó Deus recebe a adoração dos teus filhos que esta manhã seja de fato um tempo de exaltarmos Deus o teu nome glorificarmos a tua pessoa que a tua glória Senhor mais uma vez seja vista e que mais uma vez a gente se lance aos teus pés que nós nos rendamos diante de ti que a gente reconheça que tu és Senhor o único Senhor o único digno da adoração tu és Senhor Deus Deus teus pés E aí